Hoje no Conquista Resultados nós vamos fazer a análise desse adaptador para lentes EF, EFS para serem montadas em câmeras mirrorless do sistema M da Canon. É o adaptador da Viltrox. Acompanhe aí! Olá, sou Gil Carvalho e você está no Conquista Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, faço alguns tech reviews e faço tutoriais sobre fotografias, produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like. E se você já é inscrito no canal, aproveita e já deixa o seu comentário, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, perfeito? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre esse adaptador aqui, que é o adaptador da Viltrox, que faz a conversão, ou seja, que permite a montagem de lentes, como esta 24mm, que é utilizada em DSLR no sistema EF-S. Você consegue montar as lentes que você tem aí na sua DSLR da Canon numa câmera mirrorless, como a M50, que eu estou mostrando em detalhe para vocês, que é uma câmera que tem um sistema EF-M, ou seja, o mount, que é aquela baioneta onde você monta a sua lente, é de um sistema diferente e que não comporta naturalmente esta lente. Então você precisa de um adaptador como esse para fazer o encaixe e dessa forma você instala na sua câmera mirrorless e você pode utilizar todas as lentes que você já comprou para a sua DSLR na sua câmera mirrorless da linha M da Canon. Então, reforçando, esse adaptador é específico para as câmeras da linha M da Canon. M3, M100, M6 e a M50, que é esta câmera que está me filmando aqui agora. Vamos lá ver então o que vem dentro da caixa aqui com esse adaptador e na sequência a gente vai fazer alguns testes, primeiro com a lente do kit da M50 e depois com esta lente 24mm, acoplada aqui no nosso adaptador e montada aí na nossa M50. Vamos lá então ver essas etapas aqui no nosso vídeo. Vamos então abrir. A gente abre a caixa, aqui a gente tem aqui as instruções, manual de montagem para você utilizar aí como é que você vai colocar na sua câmera e aqui temos já aqui dentro o nosso adaptador. É bom lembrar que a apresentação do produto é uma apresentação muito boa, é uma apresentação bem profissional. Eu vou tirar tudo aqui para a gente mostrar melhor o adaptador. Muito bem, com tudo já livrado aqui na mesa, vamos mostrar a adaptadora. Ele tem aqui a tampa de proteção, vem com uma sílica gel dentro, esse é o aspecto principal dele. Ele é, parece ser de metal, mas não é, é um plástico. Ele tem, o mount dele aqui é de metal, mas as demais unidades são de plástico. Essa parte aqui é uma adaptação para rosca de tripé, porque às vezes você coloca uma lente mais pesada aqui e aí você precisa de mudar o centro de gravidade, ou seja, em vez de você rosquear o tripé na sua câmera, você vai rosquear o tripé aqui. Então está aqui o adaptador da Viltrox. Você tem aqui a chave para liberar a lente, o botão de liberação da lente. Vamos então colocar esse adaptador na minha Canon M50 utilizando a lente 24mm 2.8 do sistema EF-EFS aqui na minha Canon M50, que é do sistema EF-M. Muito bem, então. Para a gente fazer a adaptação da lente 24mm aqui na nossa Canon M50, o primeiro passo é retirarmos a lente do kit. Para isso, você aperta o botão de liberação, gira a lente e retira a lente girando no sentido anti-horário. Em seguida, nós vamos colocar o adaptador. A gente pega ele aqui. Ele tem aqui a marcação, a bolinha branca, que você vai fazer coincidir aqui na sua câmera. A parte branca com a parte branca e vai girar. Girou, travou, fixou. Então agora o botão de liberação de lente vai ser esse aqui. Vou pegar a minha 24mm. Ela tem também aqui o ponto branco, que vocês podem ver aí. Eu faço coincidir aqui com o adaptador. Coincidiu aqui com o adaptador. E giro até travar. Pronto, a minha 24mm já está acoplada no meu adaptador da Viltrox. Vamos fazer agora dois testes. Primeiro eu vou mostrar para vocês a M50 a 24mm com a lente do kit. E na sequência eu vou utilizar aqui a 24mm 2.8 em 2.8, utilizando aqui o adaptador. E vocês vão ver, vamos dizer, se tem diferença aí em gravação de vídeo. Vamos lá. Muito bem, então. Agora nesse nosso primeiro teste, nós estamos com a M50 com a lente do kit, que é 15-45. Eu estou a 24mm, para exatamente igualar a lente 24mm que eu vou testar daqui a pouco no adaptador. E ela está aí mais ou menos aí com a abertura aí de 4.0. Eu estou com 1x60 aí no nosso obturador e filmando no modo manual. Então esse aqui é o aspecto que você tem utilizando a lente do kit da M50, a lente 15-45. Vamos então agora passar para a lente 24mm. E nós vamos utilizar essa 24mm com o adaptador, o adaptador que faz com que as lentes EF, EFS possam ser montadas aqui em câmeras mirrorless como a M50. Vamos lá, então. Perfeito, então. Agora estou com a lente 24mm 2.8. Em 2.8, nós estamos com a velocidade 1x60 do obturador e estamos com 400mm de ISO. A câmera está na mesma posição desde o começo, desde quando eu comecei a utilizar a lente do kit. Bom, o que eu pude perceber em linhas gerais é que com a lente 24mm 2.8, você tem a imagem um pouco mais cropada e você tem que ajustar o enquadramento aí para ficar dentro de uma condição melhor. E também para aproveitar todos os recursos dela, você vai ter que fazer os ajustes corretos nos fatores de exposição, principalmente colocada na câmera mirrorless com a M50. Eu espero que vocês tenham gostado desse review do adaptador de lentes EF, EFS para EF-EB da Viltrox. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, vocês gostaram do adaptador? Você que tem uma M50, acha que esse adaptador é útil aí para você aproveitar as lentes do sistema EF, EFS aí na sua câmera? Deixe aí nos comentários que a gente vai interagir com vocês e responder nas dúvidas que vocês tiverem. Lembre-se de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.